Primeiro livro das crônicas, capítulo 20. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joab saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Dali ficou em Jerusalém. O exército israelita se cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos Amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Usa, matou um gigante chamado Sipai e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, da cidade de Gat. A lança de Lame era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gat. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas e Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses três, que foram mortos por Davi e os seus soldados, eram descendentes dos gigantes da cidade de Gat. Esses três, que foram mortos por Davi e os seus soldados, eram descendentes dos gigantes da cidade de Gat. Esses três, que foram mortos por Davi e os seus soldados, eram descendentes dos gigantes da cidade de Gat.